Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a rap da Shelly, a Kamiga Kill, Proteger a Nação, da Babitz. Eu não ia reagir uma música da Babitz por agora, esperar mais uns dois ou três dias, porque recentemente a gente já reagiu uma música dela, só que eu vi que é da Shelly, e a Shelly infelizmente teve pouco tempo de tela e é uma personagem que eu gosto muito. Pena que morreu cedo. Tadinha. Enfim, vamos ver, tô até ansioso pra ver como é que tá. Em 3, 2, 1 e... já. A voz da Babitz combina muito bem com qualquer personagem da Kamiga Kill, eu fico impressionado. Nossa, pra tirar coisa da Shelly. É, deve ser difícil. A Shelly morreu tão cedo, hein? Tadinha. A Kamiga Kill, eu fico impressionado. Quero que saibam o quanto a rei estar aqui, vista como inútil, eu me isolo. A Kamiga Kill é um dos poucos animes, se eu olhar todo dia eu vou sempre chorar. Eu nunca choro por nada, normalmente nada. A Kamiga Kill é um dos poucos animes, se eu olhar todo dia eu vou sempre chorar. Ela comigo sempre estava junto e me fazia esquecer do mundo. Mas quando ela foi atacada, eu não consegui ficar com essa amiga da Shelly. Eu não consegui ficar com essa amiga da Shelly. Eu não consegui ficar com essa amiga da Shelly. A imagem da Shelly é muito boa. Essa arma da Shelly é muito boa. Ela é uma das minhas favoritas. Ela e a Crustail e a Pumpkin. Um amigo na mão, a revolução se tornou o meu mar, aqui me sinto aceita. Apesar do trabalho envolver matar, não esqueço minha gentileza. Ela é uma das minhas favoritas. Não sinta vergonha em chorar, tudo de ruim acontece nesse lugar. É por isso que eu não paro de lutar, não paro até o inimigo me matar. Essa cena da Shelly é muito triste. E continue por mim, prometa que vai até o fim, o último golpe da minha arma imperial, é para salvar sua vida no final. Meus últimos minutos, usarei pra ser útil, não desistam de buscar a paz, eu só comento não poder ficar mais. Essa parte da Shelly, da morte dela, me pega muito. Ainda mais quando ela pede desculpas por morrer. A todos quando a êxtase eu portar, serei útil então, protegerei a nação. E nunca vou deixar um amigo na mão. Irei lutar, irei lutar, e também salvar, a todos quando a êxtase eu portar. Serei útil então, protegerei a nação, e nunca vou deixar um amigo na mão. A toda a gente achar ela mesmo. A toda a gente achar ela mesmo. É né, parece pelo menos. Acabou? 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 É, acabou. Nossa, que música triste, essa música me pegou. Porque olha, eu gosto muito da Shelly, eu gosto muito da Kamega Kill. Pena que a Shelly morre bem no início. As cenas dela ali na conversa com o Tatsumi, ou ali no momento final dela, são muito tristes. Ainda mais quando ela pede desculpas porque ela não vai poder voltar. Ai, mas ai quando ela fala que pelo menos no último momento da vida dela vai ser útil pra salvar a Mine. É triste. Ainda mais quando a Mine chega triste pra contar pros outros. Ai, Kamega Kill é só depressão, que tristeza. Mas eu ainda sim gosto muito do anime. Uma pena que a Shelly tenha morrido cedo. Eu realmente gostaria de ter visto mais sobre ela, porque ela luta muito bem. A arma imperial dela é muito boa. Tipo, é a arma feita do minério mais resistente. Corta qualquer coisa. Queria ter visto ela mais. Pena que morreu cedo. Que tristeza. Enfim, eu gostei bastante da música. Acho que passou bastante a essência da Shelly, sabe? Que ela é calma, a música foi calma como ela. Foi uma música que fala sobre matar, que é o que ela faz. Mas também sobre ela ser gentil. Fala sobre a história com a amiga dela. Que eu queria muito saber o que aconteceu com a amiga dela, que sumiu. Nunca mais apareceu. Mas sabe o que, né? E, novamente, vou falar como eu estou triste por lembrar da morte da Shelly. Porque olha só a tristeza. Enfim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original da Beats vai estar aqui na descrição. Aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.